Eu não sou de São Paulo Também não sou da Bahia Sou do Espírito Santo porque é só alegria Eu fui pra Vitória e todo mundo dançou Eu cantei lá na Serra e o povo que balançou Eu fui pra Vila Vela e o povo dançou forró Foi lá em Cariacica que eu fiz um borogodó Onde tem cerveja, tem mulher e tem forró Eu faço um borogodó, eu faço um borogodó Onde tem cerveja, tem mulher e tem forró Eu faço um borogodó, eu faço um borogodó Onde tem cerveja, tem mulher e tem forró Eu faço um borogodó, eu faço um borogodó Onde tem cerveja, tem mulher e tem forró Eu faço um borogodó, eu faço um borogodó Aqui não é o trem! Aqui é caprichar! Aô, potência! Eu não sou de São Paulo, também não sou da Bahia Sou do Espírito Santo porque é só alegria Eu não sou de São Paulo, também não sou da Bahia Sou do Espírito Santo porque é só alegria Eu cantei em Linhares e todo mundo dançou Eu fui pra Colatina e o povo que arrojou Eu cantei em Cachoeiro e o povo não sou forró Foi lá em Santa Maria que eu fiz um borogodó Onde tem cerveja, tem mulher e tem forró Eu faço um borogodó, eu faço um borogodó Valeu! Aô, galera forrozeira! Esse foi o borogodó Uma simples homenagem ao meu querido estado do Espírito Santo Se você gostou, se inscreve em meu canal oficial Ative o sininho e compartilhe com todos os seus amigos Que vem muito mais por aí Um beijo grande ao amigo de vocês, Alemão Forró Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!